Eu vim aqui mostrar para vocês a nova atualização do Free Fire, então... Olha lá a nova ilha. Eu vou pra lá. Os gráficos melhorou, os gráficos do jogo. Melhorou a movimentação, a vegetação também. E eu vou lá na nova ilha. Galera, se vocês puderem deixar eu gostei aí, véi. Eu vou agradecer muito. E tomara que eu não morra aqui agora. Eu vou só mostrar a nova ilha. Eu acho que eu não vou ganhar essa partida aqui. Eu vou só mostrar a nova ilha, véi. Vou ver se eu pego uma arma aqui. Lembrando, se puder deixar o gostei aí, o comentário. Eu vou agradecer muito. E se pedir salve também no vídeo, eu também vou dar salve aí pra vocês, hein. Então bora lá na nova ilha. Olha o brilho desse capacete, cara. Melhorou demais, véi. Melhorou demais o jogo. Sem muita enrolação, eu vou pra lá, pra nova ilha. É aqui? É, pra frente. Vou só pegar aqui esse coleto aqui. Não, não é coleto não. Eu vou lá na nova ilha, caralho. E é a minha primeira vez indo pra essa ilha, então... Eu não sei como é ela ainda não. Não tô indo. Os gráficos do jogo tá muito bonitos. Os gráficos aqui não tá no máximo, tá no médio, então tá no padrão. Mas mesmo assim tá bonito, ó. Eu achei muito bonito. Eu vou verificar essa ilha, rapaz. Eu esperei tanto pra essa ilha. Antes o Free Fire não tinha muito brilho. Não sei se vocês perceberam, mas... É que tá tendo muito brilho, assim, na vegetação. E eu acho que eles melhoraram a renderização do jogo. Eu acho que eles melhoraram. Até agora, a ilha não parece nova pra mim. É a primeira vez que eu tô jogando com a ilha, então... Aqui era pra tá cheio de gente. Parece que não tem muita gente aqui, né? Tem muita... Tem muito player aqui, cara. Ó a mensagem no meio do vídeo. Ah, galera. Bom, vocês puderam ver. É... Eu acabei de morrer aqui. Ó, e a nova... Nessa nova atualização dá pra ver... O... O inimigo também, assim, ó. Galera, no próximo vídeo eu vou mostrar melhor a ilha, cara. Aí vocês vão poder ver como é... A ilha em si. No próximo vídeo eu vou mostrar ela melhor, assim. Nessa aqui não deu porque... Né... Alguém mandou mensagem aí e atrapalhou o vídeo, mas... Não tem problema, não. Olha só. Olha só, cara. Achei massa essa... A oportunidade de ver... O... O... O nosso... Amigo. Sai em 35, velho. Ah, galera. Adicionaram uma nova personagem aí. E eu vou mostrar ela agora pra vocês. Deixa eu ver se mudou alguma coisa na sua furacão. Acho que... Não sei. Acho que mudou. Ah, mudou. Antes da sensibilidade era junto com... A nova personagem aqui, ó. Pera, 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 pera. Eu vou em loja. Ah, a nova personagem eu comprei ela. Aqui a nova personagem. Não, nessa aqui não. Aqui, personagem, ó. A nova personagem eu comprei. A Nikita. Olha aí, ó. Caralho, olha esse gráfico doido. Galera, falou, velho. Eu vim só mostrar aí. Deixa o teu like aí, velho. Pra ajudar o canal. Falou.